Olá, se tu entrou nesse vídeo, eu tenho certeza que tu quer saber se o Lax Q10 funciona, se o Lax Q10 vale a pena, esse Lax Q10 que tu tem ouvido falar aí, pois é, eu vim te dar o meu depoimento e vou te falar tudo sobre o Lax Q10. Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho um alerta sério pra te dar, tá? E eu já vou de cara te falar, claro que copiaram o Lax Q10, pessoal, então assim ó, faça uso somente do oficial. Eu vou deixar pra você aqui na descrição o link oficial do Lax Q10, mas não clica ainda, fica comigo até o final do vídeo pra mim te explicar como eu cheguei até ele, pra te ver se ele vai funcionar, se o Lax Q10 vai fazer o resultado pra você. Pessoal, a minha mãe tem diabetes, tá? Então eu tava sempre em busca de alguma coisa que nos ajudasse, que a gente sabe que a diabetes não tem cura, mas ela provoca uma série de coisas, né? O Lax Q10, eu cheguei até ele, né, vendo anúncios e a primeira coisa é que ele é uma fórmula americana, tá? Ele é testado, aprovado pela Anvisa, tá? O Lax Q10, ele também, na formulação dele, tem várias coisas que o próprio diabético, ele não consegue produzir, ele perde mais do que uma pessoa normal, né? Como o cromo, ômega 3, né, outras vitaminas importantes, ele vai perdendo. Então ele acaba tendo mais cansaço, mais ansiedade, pior ainda, né, do que se não tivesse o diabetes. O Lax Q10, ele funciona, minha mãe tá fazendo uso há um bom tempo e o que que eu noto, assim, melhorou muito a disposição dela, né? Ela só ficava sentada, não tinha mais vontade de fazer nada, nem de subir uma escada, nem de dar uma caminhadinha. Isso tudo já foi mudando com o tempo, claro que não é um milagre, tá? Ela já tá no quarto frasco do Q10, então assim, ó, tem um tempo, porque é uma forma natural. Ela foi longamente testado e aprovado pela Anvisa, então sim, o Lax Q10 funciona, tá? A gente tá amando o resultado que a gente tá vendo nela, reduz o açúcar, né? Vai ajudar em todos os sentidos, só o diabético sabe que tem visão turva, isso já também melhorou, né? Então, o diabético tem uma série de problemas, o próprio dia a dia do diabético já é mais difícil. E o Lax Q10 funcionou tanto que ela é outra pessoa hoje, tá? Só que não foi do dia pra noite, tu nota ali depois de 20, 25 dias que já vai, tu vai notando já um resultado. O Lax Q10, ele também vai ajudar a aumentar a imunidade. A gente sabe que o diabético, pra quem tem uma pessoa na família diabética, geralmente a gente pesquisa muito e a gente sabe que a imunidade do diabético, ela é mais baixa do que o normal. Então, com o Lax Q10, ele vai funcionar pra além de aumentar a energia, aumentar essa imunidade pra não ficar doente, tão recorrente como o diabético fica. Outra coisa interessante do Lax Q10, pessoal, ele é liberado pela Anvisa e tem garantia. Então, assim ó, é um produto confiável, tá? Ele vai valer a pena, mas uma outra coisa, um outro alerta que eu tenho pra te dar. Se tu não fizer o uso corretamente do Lax Q10, ele também não vai fazer o efeito que tu espera. Então, eu vou deixar aqui na descrição pra ti o site oficial que eu peguei junto ao fabricante, tá? Que hoje, além da minha mãe, já usamos em outras pessoas da família que tem diabetes, que a gente tem várias pessoas na família e todo mundo fazendo uso do Lax Q10, tá, pessoal? Recomendamos e o site do fabricante tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo.